Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um Get Ready With Me Q&A, vocês já sabem o que é que acontece nestes vídeos. Eu vou fazer a minha maquilhagem descontraídamente convosco, não estou a fazer propriamente um tutorial, mas também não estou a não fazer um tutorial, é assim. Vou fazendo, vou-vos contando, sem dar demasiados totais, e vou responder algumas perguntas que eu pus lá numa caixinha no Instagram. Eu na verdade disse que ia responder metade no Instagram, metade no YouTube. Acabaram por não ser muitas perguntas e depois no final do dia eu pensei, olha, não são assim tantas perguntas, portanto vou pô-las num Get Ready With Me Q&A e vocês têm gostado deste tipo de vídeos, portanto hoje vamos fazer exatamente isso, eu vou fazer esta maquilhagem. Já tem a Barbie enquanto eu respondi a algumas perguntas que vocês me deixaram no Instagram, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar, primeiro vou fazer as minhas pernaceias, eu não vou propriamente dizer que produto é que vou utilizar, vai tudo para a caixa de descrição, vou voltar a dar uma segunda chance a este produto, eu não sei se ainda existe sequer, o micro tatuagem Unbelievable Brow de L'Oreal, que eu na altura experimentei e não adorei, vou tentar de novo agora que já aperfeiçoei um bocadinho mais a minha técnica de bushy brows, pode ser que goste mais disto. Então, primeiras perguntas, eu tenho aqui um monte de perguntas que vêm do Instagram, o teu shampoo favorito para devolver nutrição ao cabelo. Então, quem já me segue aqui há algum tempo já ouviu falar de Kerastase, eu normalmente falo principalmente mais de nutrir as pontas, porque eu tenho o cor cabludo oleoso, no entanto a linha Nutritive já era boa antes, mas agora então formulada ainda está melhor, especificamente eu posso dar exemplos de nutrição de cor cabludo, porque eu tenho um neuroto com cor cabludo seco e pele seca e ele dá-se muito, muito bem com o shampoo Nutritivo da Kerastase. E eu que tenho pontas e comprimentos muito secos, dou-me muito, muito bem com a Mask Intense, que é da linha Nutritivo da Kerastase. Portanto, a linha toda Nutritivo da Kerastase é das melhores para nutrir o cabelo, seja raiz ou pontas, é a linha com os corpos das embalagens brancos e as tampas laranjas. Têm vários produtos da linha, têm vários shampoos, várias espessuras, desde o shampoo mais intenso ao mais leve, máscara mais intensa, Mask Intense Rich e Mask Intense Clássica. Eu pessoalmente pongo cabelo nas pontas, eu gosto da Mask Intense Rich, mas tenho também a clássica se tiver em cabelo fininho e para o cor cabludo ideias para aspas. Portanto, sem dúvida, Nutritivo da Kerastase. Próxima pergunta, bons cremes anti-manchas para a cara? Eu não sei propriamente de cremes anti-manchas, no entanto, posso-vos falar de serums. Primeiro, o melhor anti-manchas, obviamente, é a usarem, portanto, o selar todos os dias, porque se vocês me dizem, obviamente eu não sei o que é que a pessoa que me fez esta pergunta faz no dia-a-dia, mas o primeiro anti-manchas e o melhor anti-manchas que podem usar é, obviamente, portanto, o selar todos os dias, ok? Mesmo no inverno, mesmo quando está nublado, tudo e tudo e tudo, os raios UV continuam a queimar, a passar, a fazer manchas na pele e, efetivamente, está mais que provado. Obviamente, manchas também podem vir de fatores genéticos, hormonas, portanto, desregulamentos hormonais, etc. Mas está mais que provado que a maior parte das manchas de hiperpigmentação na pele são causadas pelo sol. Portanto, primeiro anti-manchas e o melhor é a proteção protetor selar. Depois, cremes anti-manchas, eu não conheço muitos, conheço sérios bons com ingredientes que são anti-manchas e esses ingredientes são, os ingredientes melhores anti-manchas para mim são retinol, retinol já sabem que é só à noite e não podem utilizar todas as noites, portanto, eu diria incorporar retinol na rotina, incorporar vitamina C na rotina, idealmente começar com uma porcentagem, todos estes produtos, começar com umas porcentagens mais baixas e ir aumentando as porcentagens e incorporaria AHAs, ou seja, se calhar um tónico à base de ácido glicólico, ácido lático, qualquer coisa à base de AHAs, ok? Isto seria o que eu recomendaria. Seram os de vitamina C, eu já falei vários que gostam aqui muito no canal, tenho o... aquele da Revox, o Anti-Dark Spot, Anti-Dark Spot Serum é maravilhoso e é em conta, é um bom para começar. O do Stylevana, aquela vitamina C que aqui vou utilizar à azul também é maravilhosa, agora estou a utilizar, por exemplo, a da CosRx que é 23% de vitamina C, essa já é mais forte, mas também é maravilhosa. Retinol, gosto muito do retinol de Inkey List. Mais, AHAs podem começar tipo com o da Pixi, com o Glotónica, ou podem passar lá tipo Poren, ou tem o da The Ordinary, aquele grandalhão que é 7% de ácido glicólico, também é maravilhoso, portanto, tem aqui várias opções e SPFs então. Vou deixar aqui o meu vídeo falar de protetores celulares, esse será o primeiro vídeo que vocês têm que ver em termos de anti-manchas. Continuo a não adorar este produto, sabem? Tipo, obviamente que consegui fazer qualquer coisa com ele, mas continuo a não achar assim grande cena. Anyways, vamos usar base, vou pôr a Infallible 24 Hour Fresh Wear, que eu já vos tinha dito acho que várias vezes, eu adoro esta base, mas eu só tenho o tom de verão, no entanto, como já venho um solinho, acho que já vai dar bem para o meu tom de pele. Agora, vou agitá-la bem, porque ela é assim bem fluidazinha e vou utilizar com a minha Real Techniques Sponge, que eu adoro. Ainda continua um bocadinho de escura para mim, acho que ainda não apanhei sol o suficiente para isto, mas bem, nós vamos conseguir resolver a situação, já se resolve a situação, agora assim de repente estou bem laranja. Ainda não apanhei sol o suficiente para isto. Deem-me duas semanas, you guys. Eu disse-vos que em Agosto ia apanhar um solinho, duas semanas e isto já vai dar para mim. E vocês vão dizer, ah, vai ficar laranja. Não, mas o subtom da pele muda um bocadinho, sabem? Quando vocês apanham um bocadinho de sol, o subtom da pele muda um bocadinho e este subtom mais beige, mais laranja, já vai entrar melhor, porque efetivamente esta base, quando eu estou com bronze, funciona muito bem para mim. Eu passo o ano inteiro à espera de ficar com a cor desta base, porque eu adoro-a. É mesmo boa. Para corretor e concealer, vou utilizar os meus bobby brown. Sabem que no último vídeo, o full face, eu adorei este vídeo, by the way, tipo, eu não sei o que é que vocês acharam do vídeo. E eu adorei fazer este vídeo, deu-me um gozo descomunal, porque fui buscar ali mesmo produtos antigos, antigos, antigos e foi ganda throwback. E os comentários, eu também só pus o vídeo ontem, na verdade, quando estou a gravar este. Portanto, ainda não há assim tantos comentários, mas so far eu estou a gostar imenso dos comentários, porque vocês estão a dar ainda... Tipo, ainda me estão a lembrar de produtos mais antigos, tipo, houve um comentário a falar das chocolate bar. Eu também tenho ali uma chocolate bonbons da Too Faced, que podia ser... E se quiserem, querem que eu faça mais um vídeo daqueles? Tipo, eu posso fazer um segmento de dois, porque eu tenho ali mais produtos, tipo, que são virais da altura e acho que é giro. Chocolate bonbons também é dessa altura. Ouve quem me falasse do Candy Yum Yum da MAC, que eu por acaso nunca tive esse batom, porque, tipo, ficava uma horrível. Horrível, mas eu lembro-me que toda a gente usava esse rosa fluorescente pavoroso, que, opá, eu nunca gostei, mas, tipo... Havia tanta coisa mega viral da altura que, sei lá, Dream Matte Mousse, lembra-se da Maybelline Dream Matte Mousse, meu Deus? Essa eu usava quando estava na secundária, portanto, essa nem ainda há 10 anos atrás. É, tipo, há 15 anos atrás, por aí, anyways. Estes da Bobbi Brown. Nesse vídeo eu devia tê-los usado, porque estes são os meus... São, efetivamente, os meus mais antigos, dos que sobraram ainda na minha coleção de coisas antigas. Portanto, eu tenho que... Ele já está a ver a panela nos dois, sabem? Mas, efetivamente, isto é difícil de utilizar, porque eles são bem concentrados em termos de pigmento e de cobertura, e eu, como tenho sempre pouca coisa para cobrir, tem que... Nunca os gasto assim tanto, sabem? E... E já não os uso no meu kit, por razões óbvias, né? Porque já são antigas e não vou pôr coisas assim antigas no meu kit, mas... Mas, já... E porque tenho coisas melhores, já, também. Mas, pronto, podia ter utilizado naquele vídeo, trouxe para aqui hoje, para isso mesmo, porque gosto deles e acho que tenho que os acabar e faz sentido utilizar aqui hoje. Mas, vou pôr aqui um bocadinho nesta zona, das linhas do sorriso, estas desgraçadas, estão a querer aparecer. As desgraçadonas, elas vão aparecer eventualmente, elas vão ser mais fortes do que eu, é chamada gravidade, não é? Mas, eu estou a combatê-las, vocês não imaginam o que eu combato, estas desgraçadas. Eu meto creme de olhos de retinol nas linhas, meto serão de retinol nas linhas, vocês não imaginam. Eu estou aqui a dar-lhes uma luta séria, é tipo, quem é que vai ganhar? Provavelmente, eventualmente, elas, mas so far, quem está a ganhar sou eu, cara. Ok, estou satisfeita com a correção, estou satisfeita com isto tudo, não estou nua, isto é um top de kai-kai, top de kai-kai, t-shirt de kai-kai, nunca sei muito bem como é que isto se usa, só bem que é tipo aqueles... Anyways, vou então fixar o meu pó com o... o meu pó não, o meu rosto com o Givenchy Prisma Libre, mas vou utilizar o tom número 2, Satin Blanc, que é assim mais amarelado, alaranjado, salmão, whatever, love it. E vamos então responder a mais uma pergunta. Máscaras de pestanas que não fique um panda, não consigo encontrar uma que resulte. Beijinhos. Então, a que é mais full-proof para mim, sem dúvida que é, e das mais antigas, é aquela da MAC. A azul, a Extended Play Giga Black, lá lá lá, é uma tubing mascara e ela não borra de todo. Há várias que funcionam bem comigo que não me fazem borrar, eu posso já dizer aqui algumas. Vou-te dar tipo o meu top 3 de máscaras de pestanas que tipo não são à prova de água, mas também não sinto que borrem, que acho que é mais ou menos o que estás à procura. MAC, a azul, Extended Play Giga Black. A Yves Saint Laurent, a nova Lash Clash, eu também sinto que não borra de todo. Funciona muito, muito bem. Quem disse Bernice, a Big Bang, mas a push. A Big Bang push, não é a Big Bang clássica. Embora eu goste muito do efeito da Big Bang clássica, eu sinto que a clássica já borra um bocadinho, enquanto a Big Bang push não sai por nada. E a Maybelline The Colossal Curl Bounce. E não precisa de ser a versão à prova de água, porque eu só tive a clássica e ela não me borrava de todo. É com o tubo branco com umas letrinhas amarelas. Vou deixar, lá está. Links para isto tudo na descrição. E olha, espero que ajude. Obviamente se tivermos a pele muito oleosa, isso torna-se sempre mais tricky, mas essas três, tendo eu pele oleosa e palpa para as oleosas, tendo a resultar muito bem comigo. Com o brosa vou utilizar, vício total, Charlotte Tilbury Hairbrush Bronzer, Matte Bronzer, no tom 02 Medium. Por acaso não tem o 0, é só o 2. 2 Medium. Estão a ver aqui o buraquinho que ele já tem, tipo a cove. I love it. E é gigante, como veem, tipo, é mesmo muito usado, porque tem já este... E vou utilizar também, porque estamos no mood de Charlotte Tilbury, vou utilizar a minha Beautifying Face Palette, no tom Pillow Talk. E com um blush, vou utilizar o iluminador da paleta, portanto este aqui, e depois com um blush vou misturar estes dois, que ficam lindos, lindos, lindos. E enquanto, enquanto, e enquanto, não, enquanto, desculpem. Ai, o meu português às vezes é tipo... Não é o português, é a minha dicção. Às vezes... Alguma dica para quem quer adotar um gatinho no futuro próximo, por favor, adotem só. É tipo a melhor cena de sempre, vocês não imaginam. É tipo... Eu não consigo explicar. Como é que eu explico? Os gatos são... Eu tinha medo de gatos, eu não gostava de gatos, e eu acho que os gatos são tão mal compreendidos pelas pessoas que só têm cães, ou pelas pessoas que nunca os tiveram, porque os gatos têm esta fama de que são sorrateiros e que não fazem o que os donos querem, ou que não são carinhosos e não sei o que, e não é nada disso. Sim, eles têm uma oportunidade muito vincada e, obviamente, se eles não quiserem fazer uma coisa, não fazem. No entanto, eles são extremamente carentes, leais aos donos. Obviamente, não são parvos. Se o dono disser, tipo, vai... Ele, tipo, não vai cegamente. Tipo, sim, óbvio. Os gatos têm mais... Têm mais opiniões, digamos assim, é como eu costumo descrever. Eles têm mais opiniões do que os cães e eu, lá está, eu tive quatro cães. Tive vários cães. Até à Genie. Mas os gatos é mesmo... É uma coisa que vocês têm de descobrir por vocês, porque não dá para explicar os gatos até se ter e estamos aqui a falar de uma pessoa que sempre foi a dog person que, em tempos, eu até tinha medo de gatos e detestava gatos. Eles são... Eles vão-vos converter porque os gatos vieram para conquistar o mundo. Nós é que ainda não sabemos. A sério, a Dota só é a coisa mais maravilhosa de sempre. Eles em bebés são, tipo... Mas é que nem em bebés. Eu olho para a Genie todos os dias e é, tipo, eu não consigo entender como é que ela é tão perfeita e eu pergunto-lhe todos os dias quem é que lhe deu a autorização para ser tão perfeita e ela não responde porque ela é uma bitch. Mas ela é a gatinha mais perfeita do mundo. E sabem que, imaginem, como eu vos disse, eu vou no final do ano viajar e se eu estou apegada a esta desgraçada ela a mim que eu estou com medo de ir tanto tempo para fora só pelas saudades que vou ter dela. Vejam só o nível de apego desta relação. E eu tenho muitas amigas, amigos que é a mesma coisa. Ainda não foram de férias, seja um fim de semana, seja duas semanas, seja uma semana e já estão a pensar como é que vai ser. Obviamente com os gães isto também acontece, não é? Mas só para vos explicar o quanto ela me converteu. Portanto, adota só um gatinho. Obviamente tem em consideração que os gatos não são de tão fácil adaptação como aos cães e isso. Sou a primeira pessoa a dizer que os gatos são muito complicados. Não dá para ir de férias com eles, não dá para estar a levá-los de uma casa para a outra toda a hora. Obviamente que há gatos que se habitam a isso, mas não faz parte da natureza deles. Portanto, nesse aspecto é um bocadinho mais complicado. E o início de adotar um gato é sempre complicado porque eles não confiam logo, não são logo muito dados e arranjam maneiras de se meter em sítios muito estranhos. Acima de tudo, tipo, just do it. Cuidado com portas e com janelas. Cuidado com máquinas de lavar abertas e gavetas abertas e armários abertos porque eles metem-se em todo lado porque são pequeninos e porque são traquinas e porque só querem fazer porcaria. Mas são a coisa mais amorosa do mundo. E com o tempo vais perceber que é tipo, não penses. Just do it. Ok? Just do it. E se tens o desejo de ser mais do que um gato, não faças o que eu fiz que foi adotar só um e ela ficou tão mimada, tão... Claro que a Jeannie é uma gata diferente dos outros e eu tenho muitos amigos que depois mais tarde conseguiram adotar outros gatos mas eu não consigo adotar mais gatos que a Jeannie porque ela não aceita. Portanto, se tens o desejo de ter mais do que um animal de estimação se calhar adota logo dois de uma vez tipo, manos ou assim. Há imensos. Não comprem gatos, por favor. Nem quentes. Tipo, não comprem. Adotem só. E pá... Já que vais passar pela cena deles serem pequeninos tipo, faz logo dois de uma vez. Eu tipo, vou as encaminhar completamente a malta. Mas bem, just do it. E manda-me fotos porque tipo, gatos bebês é a minha perdição. Gatos e cãs bebês. Ora, próxima pergunta. Que séries tens andado a ver? Então, eu não vos quero desiludir mas eu neste momento voltei a ver Gossip Girl pela milésima vez. Eu já vi Gossip Girl. Eu vejo Gossip Girl todos os anos. É tipo, uma das minhas séries favoritas. As minhas séries favoritas são Gossip Girl e D.O.C. e logo a seguir Prison Break. São os meus top de top de top de tipo da vida inteira. Gossip Girl é aquela série de conforto que eu tenho que ver todos os anos pelo menos uma vez. E eu ainda não tinha visto este ano. Portanto, agora foi a altura de começar. Já estou na season 2 outra vez. E tipo, eu sei tudo de cor mas eu acho que há um certo conforto em vermos as séries que estamos pela milésima vez. Sei lá. É aquela cena como eu já vos disse. Eu gosto de revisitar lugares onde fui feliz e séries também. Portanto, eu não estou a ver nada de novo neste momento. Por acaso, estou a mentir. Eu estou a alternar Gossip Girl com a segunda season de And Just Like That que já saiu há um tempo. Aliás, já começou a sair há um tempo. Está a sair faseado. E eu não gosto nada de ver as coisas assim tipo faseadas porque eu tendo a esquecer-me se não vir tudo de seguido. Portanto, estou a ver a segunda season porque acho que já saíram ou os episódios todos ou quase todos. Eu não estou a adorar And Just Like That tanto como Sex and the City a original. Acho que é outra vibe e falta a Samantha mas vê-se bem. Não fico tipo louca para ir ver, sabe? Estive a ver antes disto Dead to Me ainda não acabei, to be honest. Faltam-me 5 episódios. A segunda season não está tão boa como a primeira. O que é que eu vi antes? Murdas in the Building também já vos falei. O que é que eu vi antes disto? Ah, vi também aquela aquela outra parte do Bridgerton aquela da Queen Charlotte também gostei muito. Ah, vi o The Office todo também como já vos tinha dito. Vi o Dynasty e é isto. Bem, neste momento estou a ver Gossip Girl e o And Just Like That e estou mortinha para que comece a nova season Murders in the Building que comece a dia 8 de Agosto. Estou excited! Que é que anda sério. Bem, eu ainda estou nas pink vibes da Barbie. By the way, quem é que já foi a ver? Barbie e Oppenheimer. Eu já vi os dois e adorei os dois. Muito diferentes mas acho que devem ir ver os dois. E quem acha desse lado que a Barbie é um filme fútil estão enganados porque é um filme que tem mensagens muito importantes. Mensagens boas para nós mulheres, mensagens boas para os homens, mensagens de empoderamento. Mensagens de igualdade, expectativas irreais. Houve-se falar do filme Barbie não sei o que é que vocês acharam desse lado mas eu achei que ia ser assim um bocado pó fútil, não é? Tipo Barbie. O que é que a gente acha com o filme Barbie? Fútil. Mas olhem que fiquei muito surpreendida. Acho que ainda podia ter sido mais forte ou seja, podia ter sido mais potente porque podia ter aprofundado mais estes temas como é óbvio, óbvio, óbvio são temas que há pano para mangas mas eu acho que foi uma boa maneira de num filme que aparentemente é sobre assuntos fúteis foi bom trazer assuntos tão importantes à baila, digamos assim e acho que todos os homens deviam ver to be honest. Tag in the film eu gostei bué e o Oppenheimer também agora devo confessar para mim a experiência do Oppenheimer foi muito complicada porque eu fui num dia em que eu estava cheia de sono e o filme tem 3 horas eu acho que tinha sido mais bem feito se fosse uma série sinceramente porque acho que é um filme muito corrido muito corrido muito corrido tipo não para por nada e... ou seja, não é que seja cansativo mas mentalmente se estiverem cansados acaba por ser cansativo é a palavra que eu estou à procura mas sem ser cansativo entendem? é só o vosso cérebro tem que estar a acompanhar e tem que estar com muita atenção não é um filme que possam estar distraídos digamos assim e eu como estava muito cansada nesse dia tinha dormido tipo sei lá 3 ou 4 horas nessa noite e na noite anterior estava mesmo cansada foi complicado eu senti a experiência do filme e gostei muito e visualmente está maravilhoso e o som também principalmente quando à altura da bomba eu estava à espera que houve um ganda boom e não há durante imenso tempo e quando vocês já acham que tipo já não vai haver de repente está e é tipo meu Deus eu mandei um salto está lindo visualmente a história está muito bem contada digamos assim e achei um filme maravilhoso mas acho que lá está teria sido melhor em série e se estiverem cansados como eu perde-se um bocado da experiência ou seja quando saí de lá estava tipo uff até vou ficar com uma dor de cabeça porque a minha cabeça estava a mil para perceber o filme todo e eu já estava cansada mas é os dois excelentes filmes adorei os dois e aconselho vivamente a verem os dois mesmo que a Barbie não vos interesse assim aparentemente a mensagem está a mensagem importante está lá eu estou a passar o blush o pillow talk na arcada não sei se estão a perceber estou a passar este aqui que é mate só para ser a nossa cor de transição eu continuo mesmo nas vibes Barbie como vos disse e a seguir vou utilizar a pillow talk da Charlotte Tilbury aquela hypnotizing pop shots que eu fiz num short por acaso não sei se vou parar aqui ao YouTube mas fiz num reel a experimentar vou pôr na palpa para toda e por fim no canto interno vou utilizar este glitter da Musa que eu só utilizei uma vez isto foi de uma edição de verão acho que para aí do ano passado em que há minis quatro minis e este rosa o Angel vem aqui para o início para ficar com os glitters rosas está mesmo Barbie vibes mas olhem I'm loving it you know e esta hypnotizing pop shots da Charlotte é magnífica este glitter Angel é maravilhoso eu acho que o glitter Angel que é este que está aqui isto há sempre na Musa vocês têm um código Musa Rita Pires no site da Musa os glitters são maravilhosos agora para o verão então e com esta da Charlotte Tilbury meto um blush qualquer love it mais perguntas o que é que custaste mais na madeira como lábios vou utilizar um batom que já foi descontinuado da Anastasia Beverly Hills eu acho que isto já não existe que é o Karina mas eu estava ali a ver tipo cores boia Barbie que eu tenho e este está mesmo a acabar portanto está na hora de eu gastar vou só delinear os meus lábios com o Chanel Longwear Lip Liner no tomboado de rosa 172 que deste lado tem o pincelzinho e enquanto respondo a mais perguntas o que é que mais gostaste na madeira? you guys a madeira eu adorei a madeira vocês têm que ir ver o vlog da madeira só para verem a minha figura ridícula a subir até ao Monte Palace meu Deus a ignorância às vezes é uma coisa do caral nunca mais me apanham a fazer isso o que é que eu gostei mais na madeira eu gostei muito do Lido a zona do Lido é mesmo gira adorei o facto de a água ter uma temperatura ótima para uma pessoa frigorenta como eu adorei a Praia da Barreirinha na verdade também adorei o nosso hotel o hotel Turim Santa Maria também foi not sponsored by the way pagámos pelo hotel mas eu gostei muito do hotel acho que ele estava muito bem localizado top dos tops Praia da Barreirinha a zona do Lido e é pá basicamente é isso também não deu para ver muito mais infelizmente mas vocês não imaginam que nós aqui tivemos fortes de falar de quando é que vamos voltar quando é que vamos voltar quando é que vamos voltar é que eu já tinha gostado há não sei quantos mil anos atrás quando estive lá quando passei lá de cruzeiro mas desta vez foi mesmo paixão assolapada o ano vemos só para a madeira podem ter a certeza nós ficamos mesmo fãs qual é que é a tua profissão além disto tudo do digital do mundo digital então eu já falei disso várias vezes aqui no canal obviamente há sempre pessoas novas a chegar portanto isto às vezes fica hard to keep up então para além obviamente do digital Instagram e tudo lalalala eu sou uma acolhadora especificamente faço noivas há muitos de gente que me perguntam às vezes tipo Rita faz noivas claro que faço eu sou uma acolhadora tipo há anos eu sou uma acolhadora há 10 anos portanto claro que sim claro que faço noivas adoro noivas só tem que me mandar um e-mail a pedir um orçamento e a marcar a data etc é super fácil ok se calhar tenho que pôr este botão tipo rapidamente antes de responder ao resto das perguntas esperem lá então como vos estava a dizer eu sou uma acolhadora há 10 anos eu maquilho para vou várias vezes à TV televisão etc faço fotos faço noivas faço convidadas faço tudo o que vocês quiserem sou uma acolhadora ponto trabalho especificamente para uma marca de maquilhagem e então é isso uma acolhadora noivas convidadas muitas vezes vou até vou até à televisão tipo a plural às novelas numa marca específica de maquilhagem que eu gosto muito o digital é um bocadinho coisas a mais para uma pessoa só e é isto basicamente que eu faço vou só responder a mais uma questão vais comprar alguma coisa da nova marca do James Charles e isto vem-me maquilhar porque eu hoje estive a ver o vídeo do James Charles a dizer que ia começar a marca painted e a explicar aquele vídeo em que ele tipo faz 10 looks diferentes ou 10 maneiras de usar os produtos dele diferentes em 10 pessoas diferentes sabem que eu não estava entusiasmada eu continuo a achar que não vou comprar para já vou precisar de ver reviews etc vou precisar de perceber se tenho falta daquele tipo de produtos ou de cores neste caso específico na minha coleção mas eu quando ele anunciou que ia tipo lançar entre aspas tintas coloridas que iam dar multi-usos tanto para rosto como para lábios como para olhos etc eu não fiquei nada entusiasmada até pensei que era um bocado tipo não sei um bocado ultrapassado foi a minha primeira ideia e hoje quando vi o vídeo dele por acaso hoje enquanto estava a almoçar estava a ver o vídeo que ele lançou a fazer esses tais 10 looks diferentes ou das maneiras de utilizar diferentes em 10 pessoas e fiquei tipo não afinal isto é muito inteligente está muito bem pensado e parece-me bastante promissor não faço ideia quais são os valores que eu não fui ver nem faço ideia se vai dar para enviar para cá ou não para Portugal mas acho que está promissor e acho que tem ali material para ser muito bem sucedido to be honest eu sei que ele estava tipo a tentar lançar a marca a criar os produtos há anos e se calhar há uns anos atrás teria sido ainda mais bem sucedido mas acho que ainda assim aquilo tem potencial vamos ver como é que a coisa corre não estou tipo ansiosa 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 para comprar porque já tenho imensa coisa mas acho que fiquei com uma ideia diferente hoje quando vi o vídeo quero só comentar mais uma coisa já que nos a falar de James Charles e a nova marca dele vocês viram vocês tipo não sei se segue a Jacqueline Hill eu sigo a Jacqueline Hill há anos e é engraçado porque ela ontem lançou um vídeo a dizer que ia fechar as marcas dela e que estava numa de ser só influencer e já viram como isto é tão diferente tipo temos de um lado da Jacqueline Hill que é tipo old school YouTube a fechar as marcas dela e do género eu só quero ser influencer porque é quando eu sou mais feliz e depois temos uma alta tipo da mesma geração acho que o James Charles veio um bocadinho depois mas still a abrir marcas então isto é tipo está sempre vão umas vêm outras vão umas vêm outras mas acho giro estas duas dinâmicas um lado da moeda e o outro lado da moeda acho que lá está por acaso os produtos da Jacqueline sempre me desismaram mais do que estes inicialmente do James Charles na verdade não comprei os dela e não estou a pensar comprar já os do James mas acho que lá está tem potencial se tiverem boa duração se forem match se não transferirem portanto olha não sei estou um bocado neutra acho que não vou comprar nada para já e esta é a última pergunta do Q&A e pronto é isto do vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre já sabem isto é tipo chill moment em que eu estou a fazer a minha maquilhagem e hoje saiu o boy Barbie este batom desculpa eu sei que o batom é bem giro eu sei que não é para toda a gente mas eu estou a amar este batom e já me tinha esquecido ele é dos meus batons dos meus batons mais antigos aqui na coleção e acho que vou lhe dar prioridade este mês até porque estamos tipo no mês da altura da Barbie e é das coisas mais antigas que eu tenho e tenho que lhe dar uso porque ele já tem bem menos de metade tudo o resto eu acho que está disponível para vocês se quiserem comprar espero que tenham gostado deste vídeo deste Q&A Get Ready With Me já sabem se tiverem mais perguntas deixem-me também em baixo nos comentários que as perguntas passam para um próximo Get Ready With Me Q&A eu também tenho feito estes vídeos todos os meses porque acho que é sempre um momento é um momento fixo para pôr-nos a conversa em dia para falar em vocês para eu falar dar opiniões e fazer uma maquilhagem descontraídamente espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo Tchau